A nossa dica de hoje vai deixar a sua peça em feltro muito mais charmosa. Quer aprender um segredo? É o ponto correntinha. Vamos lá? Nós vamos entrar na parte de baixo, segurar com o dedo e voltar com a agulha pertinho da onde a gente saiu, assim. E aparecer com ela um pouquinho lá para frente e puxar a nossa linha, assim. Vamos fazer mais um. A gente vai entrar, sair um pouquinho lá na frente e puxar a linha. Segura com o dedo, entra com a agulha aqui, sai um pouquinho lá na frente e puxa a linha de novo. Assim, consecutivamente, até você finalizar a sua costura. Para finalizar o seu ponto corrente, ao invés de voltar a agulha na onde você vai iniciar um ponto, você coloca a agulha na frente dele, que é para você prender a última argolinha, assim, ó. A gente quer prender a última argolinha no feltro, assim. Aí, você dá um nozinho na parte de trás. E pronto! Essa foi a nossa santa dica de hoje. Gostaram? Curtam e compartilhem! Música 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 Amém.